Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma receitinha para vocês que eu particularmente gosto muito, que é um almoço completo com uma panela só, muito prático de fazer, fica muito saboroso, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, dá o like para ajudar na divulgação do nosso canal, façam essa receita e me falem o que achou, tá bom? Então é só vim comigo para a minha receita. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma colher de sopa bem cheia de banha, tá? Se você quiser estar usando óleo, azeite, não tem problema, pode usar que dá certo também, tá bom? Aí eu vou usar 5 gramas de linguiça toscana cortadinha em rodelas assim. Eu vou fritar bem de um lado e depois viro e frito o outro. Pronto, agora a gente vai virar, né? Olha só, já deu uma boa tricada de um lado, né? É só virar. Agora a gente vai tirar a linguiça. Agora a gente vai tirar a linguiça. Aí eu também vou fritar 100 gramas de bacon. Agora eu vou dar uma fritadinha nos temperos, né? Que é uma cebola. Três dentes de alho. Eu também já vou fritar um pimentão tudo junto, tá? Verde. Se você quiser colocar o vermelho, o amarelo também, fica bem bonito e colorido, tá? Eu vou usar o verde porque eu só tenho o dele aqui hoje, tá? Duas pimentinhas de cheiro, ó. Se aí na sua cidade não for fácil acesso a pimentinha de cheiro, não tem problema, tá? Ou substitui por outro ingrediente aí da sua preferência. Vou deixar dar uma fritadinha e já volto. Agora eu vou acrescentar duas xícaras de arroz. A minha xícara é de 200 ml. Mas aí vocês veem a quantidade que dá pra família de vocês, tá bom? E coloquem. Aqui eu tenho uma colher de chá de páprica, uma colher de chá de açafrão. Essa páprica é a defumada, tá bom? E aqui é uma colher de chá de tempero baiano. Eu vou dar uma refogadinha aqui. Mais ou menos uns três minutinhos. Aí, gente, agora eu vou acrescentar as linguiças, né? Que eu fritei. Gente, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no nosso canal e ativa o sino das notificações pra vocês não perderem nenhuma notificação de receita. Toda receita nova que eu postar já aparece lá pra vocês, tá bom? Não esquece de falar o que achou dessa receita e compartilhar com os amigos de vocês. Agora é só colocar a água. Gente, a água é mais ou menos o dobro do arroz, tá bom? Ou então, quando você colocar assim, ó, a espátula em cima aqui do arroz, fica mais ou menos uns três centímetros, tá bom? Que aí é o ponto certo pro arroz cozinhar bem. Aí eu vou colocar sal a gosto, tá? O sal sempre a gosto, cada um tem um paladar. Então você acerta aí do seu gosto, tá bom? E vou também colocar coentro. Que eu gosto muito de coentro nas minhas receitas. Gente, eu experimentei aqui o ponto do sal, ficou ótimo, tá bom? É muito importante o ponto do sal, porque às vezes a gente tempera e daí acerta o ponto do sal, fica sem gosto, tá? Agora é só aguardar secar a água, tá bom? E eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Gente, quando tá assim, eu já deixo cozinhar no fogo baixo, tá? Até finalizar. Gente, olha como ficou lindo esse arroz. Fica bem soltinho, ó. Não tem segredo nenhum. Vocês viram, suja apenas uma panela. É muito prático por dia a dia, né? Pra gente fazer no dia a dia. E olha só, bem soltinho. Aí se você quiser mais molinho, ó. Aí vocês deixam mais um pouco. Coloca um pouquinho mais de água, tá bom? Mas a gente gosta assim, bem soltinho. E é isso, gente, ó. Bem soltinho mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Beijos e até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.